Olá, aqui é o Marcelo Cicli, corretor de imóveis. Estou falando de Brasília, Distrito Federal. Tenho habilitação profissional aqui no DF e também no estado de Goiás. Então, no estado de Goiás, especialmente nessas cidades próximas, como Lusiana, Cidade Ocidental, Valparaíso, Águas Lindas de Goiás, então eu tenho alguns imóveis comerciais, especialmente grandes lotes, tenho alguns imóveis rurais que estou trabalhando também no estado de Goiás, por isso tenho habilitação profissional nos dois estados. Hoje vim falar mais especificamente de três lotes disponíveis para venda no distrito de Luiz Alves, que fica no município de São Miguel do Araguaia, Goiás. Então, São Miguel do Araguaia fica a cerca de 530 quilômetros de Goiânia. O distrito de Luiz Alves é muito famoso pelo turismo, especialmente relacionado ao rio Araguaia, então famílias fazem acampamentos, tem passeio de caiaque, passeio de barco, tem hotéis, barco, gente andando de jet ski, então tem festas muito interessantes. E, então, esses três lotes, vale a pena dizer, eles somam mais de 11 mil metros quadrados, eles são contíguos, ou seja, um do lado do outro, e eles ficam a cerca de 150 metros da ponte. Então tem uma grande ponte que está sendo finalizada, ligando o estado de Goiás ao estado do Mato Grosso, que essa ponte acaba sendo uma extensão da BR-080, então essa ponte tem cerca de 1,03 quilômetros, mas os acessos dos dois lados, então dá cerca de 4 quilômetros. Essa construção dessa ponte tem filmagens muito bonitas, que diversos youtubers fizeram e produziram, estão aí na internet. E esses lotes, que eles têm fins, seja comerciais, seja também residenciais, eles três juntos, nessa área de mais de 11 mil metros quadrados, pode ser feito um condomínio, então à frente dos três lotes, você vê o Rio Araguaia, e está de frente para a principal avenida comercial da cidade, e já o fundo deles, está de frente para uma área mais residencial. Então esses lotes podem ser utilizados até para uma finalidade mista, ou residencial, ou comercial. Então vou mostrar aí as imagens rapidamente, desses três lotes, desse distrito, que fica no noroeste do estado de Goiás, que inclusive ficou muito famoso pela novela Araguaia, que foi exibida pela Rede Globo nos anos de 2010 e 2011. Então até o turismo cresceu muito na região, depois dessa novela, que mostra as praias, as praias de rio, então foi uma novela que plasticamente foi muito interessante. Então esses lotes aí, na imagem, o lote 1 tem 3.838 metros quadrados, o lote 2 4.097 metros, o lote 3 3.828 metros. Somando os três, então a gente tem aí 11.764 metros quadrados, cada lote tem um preço, idealmente a gente quer vender os três juntos, preço médio hoje, em fevereiro de 2022, seria de R$510,00 no metro quadrado, não gosto de falar, nem fixar preços no vídeo, porque esses valores podem subir, podem descer, então vão sempre estar aqui na descrição do vídeo. Então se você quiser consultar a área, já mencionei, valor do IPTU, valor de comercialização desses lotes, é só consultar a descrição do vídeo, o texto do anúncio, onde você está vendo, e fica à disposição para passar maiores informações, até mesmo a localização certinha para você achar no Google Maps. E estou aqui em Brasília, fica à disposição para quem quiser comercializar imóveis urbanos, até mesmo imóveis rurais, apesar de ser um estado relativamente pequeno, mas a gente tem também alguns polos de produção rural aqui no Distrito Federal, e no estado de Goiás. Então eu tenho viajado muitas cidades aqui, fazendo fotos, fazendo vídeos, especialmente de imóveis rurais, e então fico à disposição. No mais, meus dados de contato estão aqui, na descrição do vídeo, assinem o canal, curtam o vídeo, deixem seus comentários, e tendo interesse em concretizar esse negócio, ou seja, comprar esses três lotes, para fins comerciais, residenciais, para fazer um grande condomínio, nesse grande polo turístico do estado de Goiás. Conte comigo, vai ser um prazer, acesso às informações. Leandro de Abraço, Marcelo Ciccoli. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.